Do popar e dos moras elas tão ligadas Uma pula na piscina, outra vem por cima e senta Senta, senta com o copo na mão e senta, senta, senta A louquinha dona senta Senta, senta com o copo na mão e senta, senta Olha lá, olha lá, vai É quatro, me pregaram, bicho Ei, olha lá Ontem tive um sonho louco, de um rock pelo sé As minas embraçadas, num quarto é só sucesso Do popar e dos moras elas tão ligadas Uma pula na piscina, outra na sentada Do popar e dos moras elas tão ligadas Uma pula na piscina, outra vem por cima e senta Senta, senta com o copo na mão e senta Senta, senta, a novinha agora senta Senta, senta com o copo na mão e senta Senta, senta, senta com o copo na mão e senta Senta, senta, senta Tá louquinha agora senta Ontem tive um sonho louco, de um rock pelo sé As minas embraçadas, num quarto é só sucesso Do popar e dos moras elas tão ligadas Uma pula na piscina, outra na sentada Do popar e dos moras elas tão ligadas Uma pula na piscina, outra vem por cima e senta Senta, senta com o copo na mão e senta A louquinha agora senta Senta, senta com o copo na mão e senta Senta, senta, senta com o copo na mão e senta Senta, senta, senta A louquinha agora senta Senta, senta com o copo na mão O que que é isso nessa piscina, meu irmão? Olha lá, Ricardo, pra isso, Ricardo, pra isso Eita, pandavé, boa, rapaz